Atenção atletas do Bicicross, a Federação da Modalidade já abriu as inscrições para a disputa das duas etapas do estadual, quinta e sexta etapas. O evento vai acontecer neste final de semana aqui em Campo Grande, na pista ali do bairro Santo Eugênio, bem pertinho da Associação dos Servidores da Universidade Federal, tá joia? A expectativa é de que haja a presença de pelo menos 100 pilotos. Maiores informações, anote o telefone aí, 9605-7608. Repetindo, 9605-7608. Legal, hein? Olha, as atletas do projeto da Funesp e da modalidade ginástica participaram na semana passada do torneio regional Centro-Oeste em Goiânia. Inclusive, você viu aqui no Esporte MS a preparação das atletas. E não é que as meninas fizeram bonita competição? Das oito atletas, sete retornaram com bons resultados. E ontem à tarde, as vencedoras receberam uma homenagem. Veja aí. Imagens feitas por uma das mães mostram as ginastas Sul-Mato-Grossenses se destacando no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. As competições aconteceram entre os dias 16 e 18 de junho. De olho no futuro da ginástica brasileira, o evento reuniu 133 atletas de 15 equipes. Essas meninas Sul-Mato-Grossenses enfrentaram delegações de ponta, como as de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas isso não abalou o psicológico. Thaís Araújo, de 11 anos, ficou em segundo lugar na classificação geral, na categoria infantil. Maria da Graça e Antônio têm a guarda da menina desde que ela tinha 5 anos. Hoje, eles não escondem a satisfação. É uma criança que tem talento. Então, a gente procura dar o melhor que a gente pode para incentivar esse trabalho dela. É a maior satisfação para a gente. É uma vitória. É uma missão cumprida. É muito gratificante. Thaís agora sonha com novas metas. E, lógico, tem na ponta da língua a maior delas. Tímida, demora um pouquinho, mas consegue falar. Eu quero chegar em 2016, claro. A Geana ficou em terceiro lugar no Nacional. Os pais da jovem promessa contam que o caminho não foi fácil. A falta de apoio é um obstáculo. Ela só tem 3 anos, já participou de um brasileiro que foi em pré-infantil. Agora participou do Nacional. Veio com um bom resultado pela primeira vez em terceiro lugar. E, em setembro, esperamos o brasileiro. Nós temos dificuldade financeira, transporte. E nós não recebemos apoio. Sai tudo do próprio bolso. É uma dificuldade para a gente conseguir assimilar tudo. Muitas vezes ela tem que vir circular com chuva, quando eu não estou para trazer. Entendeu? Mas é um sonho dela e nós estamos correndo atrás e nós vamos conseguir. Geana sabe das dificuldades, mas agora quer sonhar bem mais alto. Ah, quer chegar em 2016, na Olimpíadas. Parabéns aí aos atletas e também aos pais, que estão sempre dando apoio. Vamos falar agora de atletismo. O Dia Nacional do Bombeiro vai ser comemorado neste domingo em Corumbá, com a disputa da primeira Corrida do Fogo. A prova vai integrar a segunda etapa do Circuito de Rua da cidade. Terá percursos de 5 e 10 quilômetros. A largada será às 8 horas, em frente ao quartel do Terceiro Grupamento dos Bombeiros, que fica aí na Rua Rio Branco, em Corumbá. As inscrições podem ser feitas no quartel do Terceiro Grupamento e também na sede da FUNEC, que fica ali no ginásio esportivo, tá bom? Maiores informações sobre a Corrida do Fogo. Atenção, anote aí. 3, 2, 3, 1, 9, 5, 9, 3. Repetindo, 3, 2, 3, 1, 9, 5, 9, 3. E atenção também, olha, estão abertas ainda as inscrições para a Maratona do Fogo. É, vai ser realizado no dia 3 de julho, trecho entre Fátima do Sul e Dourados. Só que é o seguinte, hein? 42 quilômetros, 196 metros. Vai encarar? Então encarar. As inscrições podem ser feitas na FUNECPORTE aqui de Campo Grande e também nos Bombeiros de Dourados. Inclusive, hoje, teve uma reunião agora pela manhã com os organizadores para a definição do trabalho a ser desenvolvido no dia. Vai ser uma corrida, com certeza, um primor, hein? Vamos agora falar de velocidade e adrenalina. O Autódromo de Campo Grande recebeu pilotos de carros e motos num retão de 200 metros. Veja aí como é que foi. Os pneus queimaram no asfalto do Autódromo Internacional de Campo Grande. O evento Primeira Pegada Forte levou os amantes da velocidade a um dia de grande movimentação dentro e fora da pista. Foram 64 carros e 11 motos procurando o melhor tempo no trecho de pouco mais de 200 metros de pista. Entre os carros, o melhor tempo ficou com Carlos Alberto Tolini, que alcançou 164 km por hora e com 8 segundos e 107 milésimos ficou com o primeiro lugar. Entre as motos, Rodrigo Campagnoni marcou 7 segundos e 934 milésimos, chegando a 171 km por hora e também venceu a disputa. Seja assim, velocidade na pista só do Autódromo e bem longe das ruas, para a segurança de todos e para a valorização do esporte. Para encerrar, não se esqueça da promoção e parceria com o site esporte.ms.com.br. Você acessa o site e dê seu palpite para a partida entre Aquidauanense e Comercial. Jogo no sábado no Norusca, lá no Noroeste. Vai estar lotado em 5 mil pessoas no mínimo, hein? Olha, entre os acertadores, paramos o sorteio de uma linda bola, a bola oficial do Campeonato Suma do Concento, tá bom? Você pode dar quantos palpites quiser, tá legal? Hoje eu fico por aqui, amanhã é feriado, mas nós vamos estar de volta aqui, tá joia? Um abraço e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho